Neste vídeo vou mostrar passo a passo como instalar o FIDOS no seu PC ou notebook mais fraco. O FIDOS pessoal é um sistema muito parecido ao Chrome OS Flex que é o sistema da Google. Eu já trouxe aqui no canal o processo de instalação do Chrome OS Flex em computadores mais fracos. Para quem ainda não assistiu eu vou deixar o link aqui em baixo na descrição e também aqui em cima no card. Mas em relação ao FIDOS considero um sistema muito mais completo do que o Chrome OS Flex. E não só, FIDOS já traz instalado o Android. Ou seja, em poucos cliques pode configurar a sua Play Store. Então, em primeiro lugar vão clicar no link que está aqui em baixo na descrição e também no primeiro comentário afixado. Irão ter esta página do FIDOS. Depois aqui podemos verificar que temos 3 opções. FIDOS para PC, para VMware e For You. Basicamente, o que vocês terão que fazer é selecionar a primeira opção. FIDOS para PC. Vamos aqui só traduzir a página. E depois temos aqui 3 opções. Para PC com processadores legados, ou seja, processadores antigos por volta de 2010-2017. Intel Core, 3ª geração. Intel Celeron ou Intel Pentium com gráficos integrados da Intel. Depois temos aqui a outra opção com processadores da 8ª geração à 12ª geração. E temos também a outra opção, PC com gráficos discretos ou integrados AMD, Radeon e processadores AMD, Intel por volta de 2011 ou posteriores. Aqui então pessoal, vocês terão que escolher basicamente ou a primeira opção. Se não funcionar, vocês depois escolhem, tentem com esta terceira opção. Isto vai depender do notebook ou do PC que você está a utilizar mediante o processador que o mesmo possui. Então, vou escolher a primeira opção. Depois aqui temos então para escolher qual é o espelho que nós queremos. Se é o 1, que é o iCloud ou se é o 2, que é o Google Drive. Em termos de versão, podemos ver que é a versão mais recente. É o 17.1 com data de lançamento 16 de novembro de 2023. Tem mais algumas informações aqui abaixo. Não é que sejam muito importantes. Para fazer então o download, vou usar o Google Drive. Basta clicar em cima. Vai-nos abrir esta outra janela. Depois é só clicar em transferir. Clicando em transferir, irá começar então o processo de download. Para adiantar trabalho, eu já fiz a transferência, já o tenho no meu PC. Por isso não vou clicar em transferir neste momento. Depois vocês podem fechar aqui esta página. E vão no Google, pesquisem por Balena Etcher. Já está aqui. Ou podem clicar no link que eu vou deixar aqui em baixo também na descrição para ser mais fácil. Depois selecionem esta primeira opção. Esta ferramenta pessoal serve para nós criarmos um pendrive botável. Ou seja, vamos precisar disso. Então, esta ferramenta é para isso. Então, vamos efetuar o download Etcher. Depois escolhemos esta opção portátil para ser mais rápido. Clicamos em download. Certo pessoal, download concluído. Já tenho aqui no ambiente de trabalho o arquivo ISO da FIDOS. E também da ferramenta Balena Etcher. Então, vamos executar o Balena Etcher. Certo pessoal, esta é a interface então do Balena Etcher. E para avançarmos, vamos só arrastar o ficheiro ISO aqui para dentro. Automaticamente irá ser reconhecido. Também vocês podem ver que o meu pendrive também já foi reconhecido pelo Balena Etcher. Eu aconselho que vocês usam um pendrive de no mínimo 16 GB. Porque se repararmos, o ficheiro ISO tem 7 GB e 31 GB. Então, um pendrive de 8 GB pode não ser o ideal. Feito isso, é só clicar em Flash. Eu não vou fazer porque já adiantei serviço. Já tenho o meu pendrive pronto para a instalação. Para fazer a instalação, você precisa saber qual é a tecla de boot do seu computador ou notebook. Se não souber essa informação, basta colocar no Google e pesquisar pela marca e pelo modelo do seu notebook ou placa-mãe que irá aparecer qual é a tecla de boot. Certo pessoal? Já está aqui a iniciar então o FIDOS para então darmos seguimento ao processo de instalação. É só aguardar. Isto é um processo rápido, não demora muito. Muito bem. Agora aqui então vamos escolher o idioma que queremos utilizar aqui no processo de instalação. Então vamos escolher o idioma português e clicamos em OK. Vamos clicar em começar. Aqui pessoal temos duas opções. Instalar o FIDOS no computador diretamente ou testar primeiro. Eu aconselho a usar esta segunda opção somente se tiver um pendrive com muita qualidade. Se não, o ideal é fazer instalar o FIDOS. Então selecione a primeira opção e clique em próximo. Agora aqui pessoal temos duas opções. Full Disk Installation e Multi Boot Installation. Eu aconselho a usar o Full Disk. Assim terá um sistema completamente limpo. O Multi Boot terá então, por exemplo, dois sistemas. O seu Windows e o FIDOS, por exemplo. Então, selecionar esta primeira opção. Clica então em próximo. Depois é só selecionar o seu disco. E vamos clicar em instalar. Pronto. O processo de instalação vai começar. Vocês podem ver já está a aparecer aqui algumas opções aqui de lado. E agora é só aguardar que termine a instalação. Muito bem, processo concluído pessoal. Aqui nós podemos ver, temos aqui a opção de encerramento. Atenção, não é reiniciar. Ou seja, você terá que ligar o seu PC depois. Basta retirar o pendrive e então iniciar o seu PC. Vamos clicar em encerrar. Ok? FIDOS a iniciar. Muito bem pessoal. Agora aqui vamos novamente escolher o idioma. Mas atenção, aqui tudo o que nós escolhermos agora, o que nós configurarmos, irá ficar guardado. Porque já é o sistema FIDOS mesmo, já não é o processo de instalação. Então vamos escolher português. Clicamos em OK. Vamos começar. Ele aqui reconheceu automaticamente a minha rede por cabo. Mas se no seu caso não for assim, irá aparecer a tela para escolher a rede Wi-Fi. Então está a carregar. Aqui vamos aceitar os termos. Depois temos aqui algumas opções entre criar uma conta FIDOS, usar uma conta Google ou temos mais duas opções aqui embaixo que é navegar como visitante ou usar uma conta local. Eu não aconselho a usar essas duas aqui embaixo se não depois não consegue ativar o Android. O ideal então é usar ou uma conta FIDOS ou o Google Account. Eu vou usar aqui o Google Account e vou clicar em próximo. Aqui vamos avançar com você, vamos aguardar e aqui vamos fazer login na nossa conta Google. Certo? Agora aqui pessoal podemos escolher os temas, tema claro, tema escuro ou automático. Eu vou escolher o tema escuro e vamos clicar em próximo. Vamos começar e já está pessoal, é esta a interface do FIDOS. E para adicionarmos então o Android, vamos aqui no menu, clicamos em Android, vai nos abrir esta outra janela, clicamos nesta caixinha e clicamos em Launch. Agora vamos aguardar o processo de carregamento, certo, concluído. Agora vamos novamente no menu, clicamos em Store, que é a loja do FIDOS e aqui também pode baixar várias outras aplicações se quiser e vamos clicar em Configure Open Gaps. Vai nos abrir esta opção, clicamos em Add, vai fazer Download e clicamos em Adicionar Aplicativo. Vai começar a fazer aqui alguns carregamentos, clicamos em Open App. Voltamos a marcar esta caixinha aqui em baixo e clicamos em Next. Agora deixamos selecionar a opção Instal e voltamos a clicar em Next. Pronto e depois só clicar em Instalar e irá começar a fazer então a instalação do Android, da Play Store, dos aplicativos relacionados ao Android e adicionar todas as opções do Android. Aqui é um processo que só temos que aguardar, que termine e automaticamente irá instalar-nos então essas opções. Agora apareceu-nos esta opção de Reboot Later ou Reboot Now. Vamos reiniciar agora. Ok, já está a iniciar pessoal. E aqui agora ele vai instalar então todas as aplicações necessárias. Ou seja, vai adicionar. Não vai instalar porque já fez esta instalação. Vai adicionar. Como podemos ver, já temos a Play Store aqui em baixo na barra. Se viermos ao menu, já está aqui também. E se clicarmos, podemos efetuar login na nossa conta Google. Era isso então pessoal. Espero que tenham percebido o passo a passo. Quem tiver dúvidas, deixe aqui em baixo nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe o like e inscreva-se no canal para nos dar aquela força. Vou deixar estes vídeos aqui no ecrã que também podem ser úteis para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.